Fala galera, eu sou o Mike Prado Fala galera, eu sou o Mike Prado Fala galera, eu sou o Mike Prado Eu ainda não pensei numa apresentação Para este ano de 2018 Então vai ser essa bosta mesmo E como vocês devem ter visto No vídeo da semana passada Ou não, porque eu acho que vocês todos me odeiam Eu falei das adaptações De quadrinhos Do primeiro semestre Do ano de 2018 E agora eu vou começar A falar das adaptações De quadrinhos do segundo semestre Tem bastante coisa boa Vindo aí, tem bastante coisa duvidosa E tem bastante coisa que eu me pergunto Por quê? Por quê? Por quê? Então vamos começar com o mês de julho Que é o mês das férias O mês das férias Para você Seu infantil inútil Que não faz nada Só vai para a escola Só vai para a faculdade Eu trabalho Eu não tenho mais férias E eu não gosto disso Saudades férias Saudade Mês de julho e dezembro em casa Saudade Saudade de escola Enfim E o mês de julho começa com uma continuação De um dos filmes mais divertidos da Marvel Studios Um dos que eu mais gosto Porque é um filme que assume A sessão da tarde Que a Marvel é No caso Homem-Formiga e Vespa Eu gostei para caralho do primeiro Homem-Formiga E que realmente me remeteu a filmes da sessão da tarde Porque eu lembro que um dos meus longas metragens favoritos Desses clássicos da sessão da tarde Era a querida encolher as crianças E tem muita esta vibe aventuresca Desse tipo de filme O primeiro Homem-Formiga E por ser inteiramente despretensioso Eu acho que pode vir coisa boa aí Até o momento Nada foi divulgado para o grande público Sobre Homem-Formiga Mas eu estive na Comic Con Experience E eles mostraram um vídeo só com computação gráfica Uma espécie de storyboard de computação gráfica No qual eles exibiram as primeiras ideias De cenas de ação Para o Homem-Formiga e a Vespa E mano Está muito pirado esse filme Porque pelo que deu para compreender O Homem-Formiga em si Ele vai passar boa parte do filme gigante Enquanto a Vespa É que vai passar em miniatura E a diferença de escala entre os dois Porque vai ter muita luta entre Fica pequeno e fica gigante Fica pequeno e fica gigante É muito divertido Eu vi o Homem-Formiga se escolhendo atrás de um prédio É uma versão digital Nem se já é do Homem-Formiga Se escolhendo atrás de um prédio Como se ele realmente estivesse tentando se esconder Tipo da polícia, por exemplo E foi dito Que o Homem-Formiga e a Vespa Vai ser a primeira comédia romântica da Marvel Eu estou muito ansioso para ver esse filme Mas você não está entendendo É um filme que ninguém está dando nada É um filme que ninguém lembra que vai ter Acho que pouca gente sabe Que vai estrear o Homem-Formiga a Vespa esse ano E vale dizer que vai ser o primeiro filme do Peter Reed de fato Porque o primeiro longa-metragem tem as mãos do Edgar Wright Ele escreveu o roteiro Ele iria dirigir E o Peter Reed, quando ele foi escalado Foi muito chicoteado Dizendo que ele foi só uma decisão de última hora Mas ele mostrou que veio Porque, volto a repetir Eu gosto bastante do primeiro Homem-Formiga E eu acho que dessa vez ele vai precisar se provar Porque ele também ajudou a escrever o Homem-Formiga e a Vespa E dessa vez não tem mãos de Edgar Wright metidas Mas o que eu vi na Comic-Con Experience me deixou animado Eu acho que vai ser mais um filme da Marvel Para você poder respirar E estou ansiosíssimo para isso E vale dizer que o Homem-Formiga e a Vespa vai estrear Após Vingadores Guerra Infinita No qual o Homem-Formiga vai participar também Então vai ser o primeiro filme a mostrar Consequências de Vingadores Guerra Infinita Boto fé em você, Peter Reed Não decepciona, hein, seu puto Lindo Maravilhoso E o segundo filme, baseado em quadrinhos do segundo semestre, meus amigos É a adaptação de um mangá Um mangá que já passou pelo Brasil por diversas editoras E acabou de ser relançado pela JBC Estou falando, é claro, de Battle Angel Alita Que ganhou o nome em inglês de Alita Battle Angel E no Brasil de Alita Anjo de Combate Todo mundo conhece o preço histórico estadunidense Em adaptar mangás para o mercado ocidental Então é uma grande preocupação Alita E saiu o primeiro trailer de Alita Anjo de Combate Eu gostei demais do trailer, para ser honesto Eu achei ele no tom certo para adaptar Alita Eu achei principalmente a ideia de manter os olhos de mangá na protagonista Uma coisa visualmente incrível Como Alita é um ciborgue Essa ideia de mantê-la diferente dos outros ciborgues Ter uma característica visual de olhos grandes Foi uma maneira muito boa que o diretor Que é o Robert Rodrigues Que é um diretor que erra muito Porém acerta muito também Sin City é do Robert Rodrigues Por exemplo, o filme originalmente era para ser dirigido por James Cameron James Cameron, ele leu Alita e virou um grande fã do mangá Na realidade, James Cameron escreveu boa parte do roteiro Só que ele se envolveu com o Avatar E não teve tempo para mais nada na vida E meio que James Cameron confiou Alita Anjo de Combate a Robert Rodrigues Então Robert Rodrigues, por favor, não decepcione a gente O trailer está legal Os olhos de mangá da Alita estão maravilhosos Gosto do fato de ela ser uma atriz desconhecida O que quer dizer que ela pode se doar mais no projeto E a divulgação não vai ficar em cima dela Vai ficar em cima do conteúdo Eu espero que vocês consigam trazer um grande filme É que essa cena de adaptar mangás para o cinema ocidental Acabe de uma vez por todas Alita Anjo de Combate estreia dia 19 de julho Eu acho que você é alguém muito especial E o terceiro filme é Teen Titans Go Eu não assisti nenhum episódio de Teen Titans Go Eu sei que ele é um desenho feito para o mercado infantil E é muito elogiado Mas parece que Teen Titans Go Simplesmente eles iam lançar um episódio grande Na televisão Eles iam olhar um pra cara do outro Quer saber? Vamos lançar no cinema também? Ganhar um dinheirinho? Eu tenho certeza que as crianças vão assistir Porque se eu tô criança As crianças vão ver qualquer bosta Eu não estou dizendo que vai ser uma bosta Mas parece que foi isso Que eles simplesmente decidiram lançar um episódio no cinema O único Teen Titans que eu conheço de desenho animado É um desenho já antigo Um desenho que deve ter uns 10 anos já Que eu assistia religiosamente no Carentum Network e no SBT Esse desenho eu gostava muito Esse desenho me apresentou aos jovens titãs Depois que eu fui ler algumas coisas deles nos quadrinhos E eu gostava muito dos desenhos do Teen Titans Só Teen Titans Que eu até lembro que a Hi Hi Puff e a Miyumi Cantavam a abertura Era mó legal a abertura Teen Titans Go! Mas não é algo que eu estou esperando de fato né Como fã da DC Eu quero que elas arrumem a torra do universo compartilhado dele E Teen Titans Go! não tem uma data estabelecida Só sei que ele vai estrear entre julho e agosto Os jovens titãs em ação Nos cinemas Porque se o Aquaman pode ter um filme Qualquer um pode E o próximo filme meus amigos É um filme que eu não dava nada Mas que da noite pro dia sim Fez eu ter uma baita de uma fé nele Que é o filme do Venom Como todos devem saber O Venom Ele é um dos inimigos do Homem-Aranha Eu tenho um ódio enorme do Venom nos quadrinhos Eu não consigo achar o personagem Um bom vilão Eu considero o Venom Um fruto dos anos 90 Por mais que ele tenha sido criado nos anos 80 Ele é um personagem cheio de músculos Descerebrado Que só quer saber De destruir o seu inimigo Quer mais anos 90 do que isso? Mas ele tem um background interessante Mas o que me deixou mesmo animado É que a Sony admitiu que o filme Vai ser proibido para menores E um filme do Venom PD13 ia ser complicado E que ele vai ser um filme de terror Eu tô imaginando um Alien com o Venom Se eles conseguirem reproduzir A atmosfera de Alien com o Venom Cara vai ser um filme foda Eu gostei muito da campanha de marketing Que eles estão fazendo Eles estão usando uma frase clássica do Venom Que é We are Venom Que nós somos Venom Então Sony Eu quero acreditar Eu acho que a possibilidade De ser um filme de invasão alienígena Pode sim ser interessante Mas não a invasão alienígena Alá Vingadores Invasão alienígena no sentido de Vou dominar os humanos Mas eu aguardo o primeiro trailer Para ter alguma noção Do que esperar de Venom Mas até lá We are Venom Que estreia dia 4 de outubro de 2018 O quinto filme Baseado em quadrinhos desse ano E o segundo filme Adaptado de uma história Em quadrinhos nacional É provavelmente a turminha mais conhecida do país Tô falando evidentemente de Turma da Mônica Laços Eu sou um grande fã das gráficas MSP E principalmente um grande fã de Vitor Cafage No qual né Pra quem não sabe Vitor Cafage e Turma do Cafage Fizeram juntos Turma da Mônica Laços É a HQ brasileira mais vendida de todos os tempos Quando eles falaram Que eles iriam adaptar Turma da Mônica Laços Eu fiquei muito feliz Porque Turma da Mônica Laços Já é um grande trabalho De adaptação Feito por Vitor e Lu Eles já pegaram Os 50 anos de história de Turma da Mônica Fizeram um suco Desses 50 anos E criaram Turma da Mônica Laços Que basicamente é uma história simples É uma história Que lembra muito filmes adolescentes Filmes de crianças da década de 80 Como Goonies Eu acho que pode ser O Goonies brasileiro Pode ser um exemplo mais atual O Stranger Things brasileiro E o diretor Que é o Daniel Rezende É um dos poucos brasileiros Que já foi indicado ao Oscar Para a montagem do filme Do Cidade de Deus Ele também é um dos responsáveis Para a montagem do Tropa de Elite Ele dirige algumas coisas menores Porém ano passado Ele dirigiu Bingo Que em minha opinião É o melhor filme nacional Do ano passado Quissá O melhor filme nacional Dos últimos anos E por estar nas mãos De Daniel Rezende Pode sim Ser uma surpresa Absurda Neste ano De 2018 Turma da Mônica Laços Ao que tudo indica Vai estrear Dia 11 de outubro O próximo filme É uma incógnita Estou falando de X-Men Fênix Negra Eu gosto Da franquia X-Men Nos cinemas Reconheço Que eles possuem Muita merda Mas eles também Fizeram muita coisa boa A gente Nerd Que gosta De filme de super herói Deve tudo a X-Men O primeiro X-Men Que foi o ponto a pé Inicial Para todos esses filmes de super herói Que existem hoje em dia Por X-Men Ser essa montanha russa De emoções Não dá direito Para saber O que esperar De Fênix Negra O que me preocupa Mesmo É o diretor O diretor Nunca dirigiu nada Em toda a sua vida Ele é o Samu Kimbley Ele produziu Absolutamente Todos Os filmes de X-Men Dos mais fodas Aos mais lixo Por ele ter produzido Todos Ele tem uma noção Do que funciona E o que não funciona Mas por ele nunca ter dirigido Nada Isso é preocupante E não me resta nada Do que acreditar X-Men X-Men Fênix De regressar Dia 1º de novembro O sétimo filme Baseado em quadrinhos Do ano É outro filme Do Homem-Aranha Mas não é continuação Do Homem-Aranha De Volta ao Var É um filme Feito em animação E ele se chama Homem-Aranha No Aranhaverso Phil Lord e Chris Miller Que são os diretores Eles dirigiram O Fantástico Uma Aventura Lego Eles dirigiram também Anjos da Lei 1 E Anjos da Lei 2 E por isso Eu estou com fé Uma fé enorme No Homem-Aranha No Aranhaverso E a estética Que eles arranjaram Parece que ele mistura 2D com 3D Com quadrinhos Tem horas Que no trailer Que a cena Ela congela E vira uma página De HT E tal Uma estética Muito inovadora Diferente de todas As animações Atuais que nós temos E vale dizer Que eles vão introduzir O Maris Morales O Maris Morales Que vai ser O protagonista Desse filme Não vai ser O Peter Parker O que sei Que era um filme Que estava Abaixo do meu radar Mas que após O primeiro trailer Ele subiu Do meu conceito De uma forma Incrível Eu espero Que seja um grande sucesso Para que o Maris Morales Fique conhecido Pelo grande público Então esse filme Tem muitas responsabilidades Sobre o Maris Morales Ela tem a versão Ele estreia Dia 14 de dezembro A oitava adaptação De quadrinhos É o único filme Da DC Comics Que teremos em 2018 Que é o filme Do Aquaman O fato De ser Justin Lin O diretor De Aquaman Faz eu crer Que Aquaman Pode ser um filme Bastante pirado Justin Lin Ele é O mestre do terror atual Ele foi quem Criou a franquia Jogos Mortais Foi ele quem Criou a franquia A Invocação do Mal E é ele O grande padrinho De muitos outros Filmes de terror Recentes Só que Por mais Que ele seja Conhecido por Filmes de terror Ele já demonstrou Que ele é Bastante versátil Pros Furiosos É atualmente Pasmem Uma das franquias Mais elogiadas Da atualidade E por que Eu estou falando De Velozes E Furiosos Porque Justin Lin Dirigiu simplesmente O mais legal Da franquia E o mais elogiado De todos E o mais despirocado Também Ele saiu De franquia De terror Que é algo Mais contido Algo mais psicológico Que mexe com medo E foi por uma franquia De ação despirocada E por causa Desta mescla Do fato De ele ser Um diretor Que consegue Transitar Entre gêneros E fazer coisas Boas Com eles Eu acho Que Aquaman Tem tudo Para ser um filme Completamente Pirado Da DC Comics Esses Basicamente São as grandes Adaptações De quadrinhos Do ano Eles ainda Vão lançar Mais um filme Do Dragon Ball Animado E vai ter um filme Baseado No mangá Mas Eu Academia Ou academia Sei lá Que eu também Nunca li Também nunca Assistiu ao anime Então são essas duas Outras adaptações De mangá Que vamos ter Mas como eu não tenho conhecimento Nenhum Prefiro não comentar E não se esqueçam De curtir De compartilhar De se inscrever E de comentar Ok? Sou Mike Prado Do Tô Com Fome E a gente se vê Na semana que vem Do Tô Com Fome Do Tô Com Fome